Agora eu convido você a conhecer o que há de mais sofisticado em móveis e decorações e você que quer economia, você encontra aqui na Cristal Decor. Eu começo mostrando esse estofado lindo demais, retrato reclinável, tem silicone no encosto, tá num suede, tem um toque muito gostoso, muito conforto, 2,60m e o preço R$ 1.760. Tem mais, tem diversas cores, modelos, tamanhos, tecidos esperando por você aqui na Cristal Decor, a pronta entrega. Olha o que está de volta, que bacana, as famosas cristaleiras. Você encontra uma variedade aqui também na Cristal Decor. Este rack também lindo demais em buia, 1,60m o rack, mas o painel lindo em MDF, R$ 1.999 apenas, só podia ser Cristal Decor, é claro. Você já comprou o presentão do paizão? Então aproveite, olha, poltrona muito confortável, a poltrona do papai no courino em diversas cores ou também no suede. O preço R$ 899 apenas. Olha só essas banquetas, como são lindas, o que muda aqui no caso é a cor do courino, por R$ 199,00 apenas. Então aproveite, aqui você encontra diversas opções, sempre com preços especiais. Este sofado aqui também lindo demais, ele está num veludo, tem silicone no encosto, muito bom, muito confortável e o preço R$ 1.499,00 apenas. Esta poltrona decorativa também é linda demais, por apenas R$ 499,00. Só podia ser Cristal Decor. Tudo isso aqui na Getúlio Vargas 2197, telefone 3879-4030. Sua casa sempre na moda, é claro, só podia ser com a Cristal Decor. Aproveite.